Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarot. Vamos agora para a leitura, para o profissional e financeiro, para o signo de gêmeos, para o mês de março de 2022. Gêmeos, desculpa. O que temos para o signo de gêmeos, para o mês de março de 2022, no profissional e financeiro. Pessoal, a leitura é feita para várias energias, não vai ressoar com todo mundo, não vai bater com todo mundo. E tudo bem. Tenha discernimento, fiquem somente com que ressoalte fizer sentido na sua vida. Vejam também as leituras, os signos fortes do seu mapa. Vejam também na playlist as leituras anteriores para o seu signo, pode ter uma mensagem para vocês lá. E peço que se inscrevam no canal, curtam os vídeos, compartilhem, para que mais pessoas recebam as mensagens. Sigam também o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Tarot. E na descrição do vídeo vai ter o contato do WhatsApp, para quem desejar fazer a leitura particular. Gêmeos, o que temos para vocês no profissional e financeiro, para o mês de março de 2022. Vamos lá. Oito de espadas. Vamos abrir o restante para a gente ver o que é esse oito de espadas. Eita, o louco! Bom, aqui, para muitos de vocês, tá? Vocês estavam se sentindo presos, tá? Sem saída, não estavam conseguindo enxergar uma saída. E toda vez que vocês conseguiam ver uma luz no fim do túnel, vocês se auto-sabotavam. Ou se auto-sabotam, tá? Então, coloquem aí no tempo que vocês estiverem. Passado, presente e futuro. Só que isso vai acabar, porque, bem louca aí, salto de fé. Vocês vão dar o salto de fé, vocês vão começar algo, uma nova jornada, um novo caminho, um novo trabalho, enfim, uma nova profissão. Vocês vão começar. Com a cara e com a coragem, vocês vão, tá? Com fé, muita fé. E vocês vão. Aqui é a nova jornada. E aqui, para muitos, fala, não se auto-sabotem nessa nova jornada. Não é porque, ah, é novo, é difícil, tá difícil. Não se auto-sabotem. Sejam persistentes e insistentes. Aqui, ó. Olha como é a nova jornada. Dois de ouros. Dois de ouros fala do equilíbrio. Equilíbrio. E fala, material, financeiro, profissional, enfim, até emocional. E fala de vocês começando algo do zero. Do comecinho. Algo novo. Vocês usando as ferramentas que têm, o conhecimento que têm, e vocês começando. Gente, gêmeos. Bora começar. E, ó, não se auto-sabotem. Sempre quando vocês começarem a pensar negativo, venha... Lembre-se disso. Não se auto-sabotem, tá? Sua mente te sabotando. Ó, a morte. Gente, a morte vem falando que o velho vai morrer para o novo renascer. Vocês renascendo. É o renascimento. Para muitos aqui, é a oportunidade que vocês... Não é nem oportunidade. É o começo que traz o renascimento para vocês. O novo mesmo, de verdade. Até o novo de vocês, de tudo. De personalidade, de tudo. Eita! O carro. O carro fala aqui de empenho, determinação, foco. Indo com tudo, tá vendo? Eles estão correndo. Os cavalos. Aqui fala de determinação. De vocês irem em ponto. Não interessa que se alguém vai vir falar... Ah, mas não vai dar certo. Eu ia até falar um palavrão. Vocês vão... Não vão olhar para trás. Não vão olhar para o lado. Simples. Vocês vão. Para muitos aqui, o carro significa... Ou viajar, né? A trabalho. Ou se mudar até, tá? Alguns de vocês aí se mudando até. De cidade, bairro, estado, enfim. E fala aqui de muito movimento. Das coisas vindo muito rápido. Ixi, marinha! Vim... Oh, virgem. Desculpa. Gêmeos. A estrela. Tá vendo que ela tá de joelhos? Abrindo a caixa de Pandora e o anjo vindo. Ela abriu a caixa, deixou os anseios para trás. Deixou os medos. Tudo que era ruim sair. E o anjo agora vem trazer os pedidos atendidos. Porque ela tá de joelhos, tá vendo? Oração atendidos. Pedidos atendidos. É como se agora, tudo que você tivesse pedido chegasse. Tá? E assim, confiem na espiritualidade. Tá? Sigam sua estrela. Sigam o que a espiritualidade disser para vocês. Ai, gente. Três de copas. Comemoração e celebração. Vocês celebrando porque é realmente o novo. Um novo caminho, uma nova jornada. É o que vocês pediram. Ai, de copas. Um início muito feliz, de muita felicidade. Com muita felicidade. Ó. Ixi, outra copas. Pagem de copas. Pagem de copas. Tá vendo que ele tá aqui, o joelhado, cuidando da copinha dele? Do jardim dele. Aqui é vocês cuidando do seu emocional. Vocês emocionalmente tranquilos. Vocês podendo ter novos sonhos, novos projetos. Sabe? Os novos desejos. Desejos. Gente, olha como é que termina aqui, gente. Dez de ouro. Realização, concretização, estabilidade, material, profissional, financeira. Só isso, tá? Só isso. Só. Rainha de copas. Vocês equilibrados e equilibradas emocionalmente. Com tudo isso que vem aqui de lindo, maravilhoso. Vocês é que vão tá assim. No ápice da amorosidade, tá? Da felicidade. Da tranquilidade. Ai, gêmeos. Até leve. Gêmeos. E isso aqui, ó. Tá vindo assim. Com força total. Renascimento de vocês. A nova jornada. Fim das preocupações. A torre tá vendo? Fala que vocês aqui isolados. Noites sem dormir. Preocupação. E agora as coisas clareando. Você saindo dessa torre. Saindo dessas preocupações. Propostas vindo aí. Mudança. Eu falei. Muitos aí tem mudança. Propostas vindo aí. Aqui o cão é um amigo ou uma amiga desencarnado, encarnado. Amigo espiritual, seu guia, seu mestre, seu mentor. Confiem. Tenho fé. Tá? Tenho fé. É o que tá vindo aí pra vocês, tá? Gêmeos. Enfim. Agora recebam. Vai chegar aqui tudo que você pediu? Recebe. Abre os braços e recebe. Assuma a sacerdotisa. Desfrute do poder místico. Ouça sua intuição. As coisas que você pediu. Assim, deixe exacerbar, tá? Fluir esse seu lado místico também. Pode ser que alguns aqui trabalhem com o místico esotérico. Tá bom? Pode ser que vocês trabalhem com isso. Tenham se decidido trabalhar com isso. Com as terapias neolísticas complementares. E vocês estão dando salto de fé. Pra seguir esse caminho. Atitude. Você é o responsável pelos acontecimentos em sua vida. Não permita que outras pessoas ou situações inesperadas influenciem suas decisões. O que eu falei do carro. Muita gente vai vir falando. Ei, não vai dar certo. Você larga um não sei o que. Por isso a auto-sabotagem. Pra tentar outra coisa que... Gente. A vida é sua. Você quem decide, tá? Se der errado, o problema é seu. Não é? Corte as suas cordas. Corte. Aqui é o... Eu acho que aqui é o Arcanjo Miguel. Mas aqui é o anjo te ajudando a cortar as cordas. Ó. Peça o Arcanjo Miguel. É ele mesmo. Pra limpar quaisquer velhos apegos ao medo ligados a relacionamentos passados. Libertando-se de padrões destrutivos. Relacionamentos passados não são só relacionamentos afetivos, tá? São todos os tipos de relacionamento. Cortem as cordas, os cordões. Que vem aí pra você é o 10 de ouros. Estabilidade. Realização. É... Tudo muito seguro, muito concreto. Muito sólido. Tá? Você estendo a estabilidade. Só um adendo de novo. Não se auto-sabotem. Então talvez essa sabotagem venha através de uma pessoa dizendo pra você. Ai, não vai dar certo. Ai, não é assim. Você... Controla a sua vida. Não permita que as pessoas influenciem nas suas decisões. Tá? Vem aí o renascimento e muita comemoração. O início de muita felicidade. Pra alguns aí, pode ser sim trabalhar com as terapias, tá? Trabalhar com a espiritualidade, com o espiritual. E assim, vocês vão seguir esse caminho. Independente do caminho que seja. Vão começar uma nova jornada e vão seguir com muita determinação. E vai ser muito feliz. Porque vai ser o início de muita felicidade aqui pra vocês. Ai, gêmeos. Fiquei tão feliz com a leitura de vocês. Se inscrevam no canal. Curtam os vídeos. Compartilhem. Um excelente mês de março pra vocês. Gratidão. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Obrigado.